Se você deixar o like em 3 segundos E comentar A palavra Naruto Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Preparado ou fim da ginástica Bora lá 1, 2, 1, 2 Então já que você já tá cantando já Então começa contando pra gente 3 Agora o chará E 2 E voltando pro fim da ginástica Conseguiram? Então agora vem que o vídeo tá muito legal É muito o que? Divertido Não é o fim da ginástica Fala galera do youtube Beleza? Quem fala é o Trevor E bem vindo a mais um Vídeo Minecraft Aqui no MCPE No Adam do Jedi Crystal E com essa imagem a gente começa o vídeo O oufim fazendo polichinelo O oufim pirata e chique Fazendo polichinelo Saúde né o fim É louco Fazendo exercício aqui já E hoje também ficou o farinho pela metade O oufim e chique O charada O oufim Pra fazer um vídeo muito legal O fim Fala vai mais pra mim O que que é? Vai Bom negócio é o seguinte Vai ser hoje caçador versus player O fim Caçador versus player Meio que a gente vai ter que fazer tipo um esconde esconde barra sobrevivência aqui nessa aldeia da folha Tipo assim A gente vai começar o seguinte A gente vai escolher o caçador no começo aqui né Ó Caçador aqui Para E aí Aqui atrás você vai ter três tipos de nível Alto, médio e baixo A cada dois minutos Vai trocar tipo Quem vai ser o caçador E quem vai usar os modos Entendeu? Tá Ah Entendeu E aí quando passar dois minutos A gente vai ver quem vai ser o melhor sobrevivente médio Ou o caçador Entendeu? E aí a cada dois Aí depois de dois minutos de novo A gente vai ver quem vai sobrevivir com esses modos aqui Meu Deus Tá Ai meu Deus Esse é cabeleiro hein mano E tá escrito nível raridade épico É épico né mano É épicamente Mas será que é o que pra você Trevinho? Esse primeiro aqui É esse 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 É nada mais a ver Do que o modo jubi Ah Pode crer Pode crer Então vamos sortear Quem vai ser o caçador Vamos ver O escudo vai representar O Sobrevivente E Sobrevivente Sobrevivente Vamos ver Sobrevivente Ah já era o caçador Poxa vida Que estranho Eu serei o caçador hein Nossa Caçador de Marte Nossa E eu E eu vou ter que usar os olhos do tempo Basicamente Mas que escudo é Fraca da Vila da Pedra Que eu vou agora também Fraca Da Vila da Areca Aqui do ladinho Nossa Fraca Tá e aqui A gente sorteia nossos modos E agora vocês vão sortear Os modos de vocês Vamos lá Ó Xará vai ser Barion Barion Eu sou Agora Nossa O Fio O Fio O Fio Teve sorte Por que? Tem maior vida Essa aí Não tem? Não Tem 100 de vida Não tem sim Vai lá Feli Então coloca ele Matei Cuidado com esse jutsu aí Que tu ganhou Tá? Não clica com ele não Pode sim Não sai tudo? É De 700 de chakra Ele não vai ter É verdade E a gente só foge Então de tudo Trevinho É Quando vocês falarem Já vou contar o tempo Eu vou ter que Conseguir caçar vocês Entendeu? Ah Basicamente é isso É esconder Correr Entendeu? Pode fazer tudo O que quiser Beleza? Eu não posso Dar o combaço? Não É que eu tô com resistência Infinita Entendeu? Não posso Dar o combaço? É que eu tô com resistência Infinita Eu posso usar a escuda Né? Vamos lá 3 2 1 Valendo Corram Mesmo eu só podia usar a escuda Você tem que tirar toda a nossa vidinha Daí? É É isso mesmo Ai Ai Vamos ver se eu acho Galerinha Vamos ver Conseguiu o Wolf? Vou o Wolf? Conseguiu o Wolf? É Doou? Cadê? Ah Os nicks aparecem pra ele Né? Ah É verdade Eu esqueci de ativar os nicks Ah Não Poxa Wolf Obrigado por me avisar Que os nicks não estavam aparecendo Aparecendo? Do nada É que eu trevo um bom amigo na janta Eu quero que ele ganhe Lógico Ah Esses caras estão escondidos Véi Nossa Eu tô correndo aqui Fraca da vila da areia que eu tô Tá ligado? Eu não tô parando também Tô saindo Ó Não sai da vila gente Tá Toda vida é reta Mais seis meses Literal Não sai da vila Beleza? Fraca da Cátus Que eu tô aqui Tirando Tá Pra esconder os do Madara Ai 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 Pra cá Na floresta Dos emitidos Que eu tô Tá ligado? Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Mano Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não Meu Deus Eu não acho um O Felim foi lá Segui eles também Felim tá Achou 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 Vamos ver Porque eu não achei ninguém Mano Eu tô aqui Mas eu não achei ninguém Por enquanto Olha que eu ia na poça Pelo Mano Eu não achei um Eu só achei Zetsu Mano Fraca do Zetsu Eu tô pulando um monte Aqui em cima das casas É Eu tô em cima das casas Mentira que vocês estão Em cima das casas Aham Pula tilha da tilha da tilha da Nossa Eu tô com o Naruto aqui Achei Meu Deus Achou Como assim achou? Como assim achou? Não achou não 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 Não tô vendo nada Passar escudo Passar escudo Passar escudo Passar escudo Achou mesmo Não Eu posso Passar escudo Naaaaa Que isso Tomeu alguma coisa aí A gente troca os moldes agora? Agora a gente vai escolher um novo caçador agora, mano. Eu vi você aqui, eu vi você indo pra cima, eu falei, achou, mano, eu congelei, tá ligado? Nossa, mano. Eu ia querer a eles. Vou botar de novo aqui, botem o escudo de vocês lá, vou botar de novo a espada. Nossa. Ah, mano. Será que ela acha que o jogo eu vou deixar no meu inventário? Será que eu dou razão com esse guanço de dança? Será que a Jedi seria mais legal colocar lá dentro, Vim? Mano, a Jedi é hit kill, né, mano? Eu acho que sim, porque já tem o trabalho de achar, né, mano? É, o negócio é pegado aí, é coisa. Tá, deixei a Jedi lá dentro. Deixei a Jedi lá dentro, gente, beleza? Beleza, então, vai. Vamos ver quem vai ser o próximo caçador. Eu vou, mano, porque eu sei que a Jedi é minha amiga. Fica vendo. A Jedi é minha amiga. Ah, escudo. Não, a Jedi é minha amiga, a Jedi é minha amiga. Eu falei, não. Ai, 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 meu. Nossa, falei. Você não tá ligado pra onde eu vou, mano? Eu vou lá no escondeiro de dar a Katos, que, mano, você não tá ligado, mano. Nem sei lá que é, tá ligado. Nossa senhora. O que vocês pegaram? Ai, mano. Fraco do Rikudô! Uhul! Qual roupa que é legal de botar essa aqui, pode ser? Nossa, mano. O teu modo é ali, ó. Por que esse modo? Cadê meu modo? Esse modo é horrível, mano. Esse é pior que o modo dos sapos, mano. Ah, tá no baú. Espera, meu Deus, sou o Goku. Eu vou ficar escondido, mano? Vou colocar resistência infinita no Felinho aí. Na moral, eu tenho dois de speed, mano. Não tem nada de speed. Sério? Então já vamos correndo já. Eu acordo com você falar já, Felinho. Eu vou começar a contar o tempo, hein? E... Falando. Já. Nossa, corre, mano. Só corre. Não vale. Não vale eu não me escondi, mano. Não é se esconder, é só correr. O modo é muito rápido, beleza? É mais ou menos um pega-pega de... Eu tava pegando comida, mano. Eu ia pegar antes do meio de que, Felinho. Gente, lembrando, se eles carregarem a chácara, aparece vocês de longe, tá? Verdade, eu não. O cara me perdeu. É, eu não consegui pular no telhado. Eu vou tentar me esconder aqui, gente. Alguém vai carregar a chácara aí, vai. Segue, segue, segue. Não segue. Eu quero ser esconderijo nesse mapa. Sabe, né, Trevor? Eu tô espiando vocês aqui, tu sabia, né? Nossa, o Fai é de mim, olha eu daqui de cima, mano. A gente tem uma fã de rosa aqui. Ovinho, olha aqui. Olha aqui, Ovinho. Olha aqui. Aonde, onde, onde? Olha aqui. Aonde? O Fai ali tentando me atacar aqui embaixo, mas tem uma... Não vale como assim. Tem uma barreira aqui em cima. Cadê o Trevor? Eu não tô vendo. Eu tô naquela área de treino, treino. Que área de treino? Ah, aqui atrás? É, vem ver o Trevor. Corre, 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 corre. Vem ver o Trevor. Eu acho que eu vi o nome. Mano, eu tava ali, tem uma área de treino que tem tipo uma barreira em cima, invisível, treino. Ah, pode treinar. Aí o Felipe ficou tentando. Não! Não! Tronou a terror! Não é terror! Ah, tá todo mundo aqui. Oi, pessoal. Corre, corre. Não, off! Ah, tá voando. Não vale, ele voa. Ah, não vale. Não vale. Injusto. Caçador não pega. Acabou, velho. Ah! Ó a música. Fraco do que eu fui. Fraco do voo. Só que lembra, né? Acabou o chakra rapidinho, né, mano? Ah, sim. É, velho. Foi de voo, né? Nossa, agora eu duvido, mano. Nossa, agora... Eu duvido alguém sobreviver agora. Você duvida? Mentira, eu não duvido não, mano. Os caras sabem o esconderijo lá que é cabeleira, tá vendo? Eu não duvido. Mas também a gente joga esse mapa dele, ele me lançou, tá ligado, mano? Vem cá, Pailin. Bora colocar... Bora tua... Bota tua Jedi lá dentro do... Pensei aqui pra gente ver quem é o próximo caçador, mano. O tempo também, né? O tempo eu tô colocando o baúzinho. Que é o modo do Belly que eu não sei o que é ainda. E o último escudo? Falta um escudo. Ah. É, falta o escudo. Nossa senhora, de quem falta? De que ir, né? Tá, quem quer fazer primeiro? Vai, Charael, eu vou. Escudo. E aí? E aí? O try. Try hard. Ah, eu nunca vou, mano. Eba! Try hard, né, eu vi. É o try hard lá. Vai lá, pega seus modos. Nossa, quem será? Ah, mas... Agora é o nível alto, né? É o nível baixo mesmo. Ah, é baixo agora. Ei, ei, ei. Eu vou. Ah, foi tu aí, ó. Boa sorte. Ah, das cobras. Foi tu aí. Ele pegou ruim, foi tu. Eu tô trabalhando nós mesmos. Meu Deus. Mas o meu tem muita vida, pelo menos. Frega, eu tô correndo já pra dentro da vila. Tá, vai. Três. Não. Meu Deus, Chara. Três. Dois. Um. Valendo. Não vale, Chara, não vale. Vale sim, Chara. Ah, meu personagem não pula alto. Ai, ai, ai. Ah, Chara. Não. Chara, me... Chara, me focou, me focou, me focou, me focou. O quê? Tá bom. Me focou, mano, Chara, mano. Ah, não, mano. Nossa, não dá dano, Jedi. Não dá dano. Eu vou estar do lado dos perseguidos. Cuidado. Chara tá pulando. Chara tá 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 no telhado. Chara tá tá no outro telhado. Relaxa, achei um aqui. Meu Deus. Relaxa, achei um aqui, é. Nossa, quem será que ele achou, gente? Quem será que ele achou, né? Não sei. Ah, mano. Como que derrota, Chara? Não dá dano, mano. Que pena. Pega outro modo, então, Chara. Pera. Eu vou cair na pôr, Chara, não. Ah, acabou. Cair na água. Me dá o tomado aí, Chara. Pega o barion, me ajuda, Chara. Me dá aí. Que pena. Que pena. Quase eu dei o barion, aquele barion pra ele. Mas o barion tá com o couro, mano. Aí, pronto. Ele se derrota, eu acho. Deve derrotar. Eu vou ser, senhor louco. Nunca me acharás, mano. Eu vou ser, mano. Senhor quietos, eu vim. Senhor quietos, pesado. O que? Onde é que tá o senhor quietos, mano? Não dá tempo, né, eu vim? Não pode dar. Esqueci de colocar o tempo pra contar, mano. Esqueceu, é? Eba. Esqueceu, é? Tem 40 segundos a partir de agora. 40 segundos a partir de... Pera, 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 Chara. Parar, parar, parou. Não parou, é? Ó, vai ser 40 segundos a partir de agora. Tá. Pronto, vai. Mano, cadê ele, senhor quietos? Fraco do lugar que eu tô, Trevinho. Ele tá no shift, eu não vou desgachar ele, mano. Fraco do lugar que eu tô. Esqueceu em algum lugar aí embaixo no shift, mano. Vem invisível, Betra, viu? Tu viu você tirar seu shift por 10 segundos? Um... Você shift? Tá sem? Aham. Sério? Aham. Meu Deus. É cima aí embaixo. Que pena! Que pava! Que pena! Ah, mano. Que pena! Nossa, eu nem vim sem vim aqui, mano. Que esperto, mano. Que pena, Chara! Eu nem pensei em vim aqui. Se você entrasse por aqui, eu ia pular e sair fora, tá ligado? Eu vou fazer a última como modo super hardcore, tá? Mas todo mundo... Super hardcore? Só que a pessoa vai ter o cinto raikage, beleza? Isso aqui tá... Não dá dano, mano. Tá, pode botar ali a... Traor nenhum modo dá dano. Não? O do barião não dá dano com a Jedi também, não. Será que é muita vida, eu acho, né? É, porque é muito dano, mano. Relaxa, Chara. Confio em você. Relaxa. Coloca aí a Jedi, Chara. Ah, no meu modo sumiu. Ah, Chara quebrou meu modo, eu acho. Ah, mano. Tô invisível, mano. Só vejo o olhinho do Trevor aqui. Não é verdade. Não é verdade. Colocaram ali tudo? Uhum. Começou. Não, derrotou ainda, né? Ó, agora o caçador vai tá no criativo. Já vai, é. Vai tá no criativo. Eu vou colocar uns efeitos no caçador, beleza? Então vamos ver quem é o caçador, vamos ver. Eu, os efeitos ainda no caçador? Ó. Eba! Nossa, olha o caçador ainda. Tem uma de um, beleza? Tá hardzinho. Nossa, fraco no caçador. E o modo, e o nosso modo, Trevinho? E o modo, e o modo? O modo? Mano, o nosso modo vai ser do Raikage. Nossa, mas eu não vou pegar vocês. Posso a DP? Posso a DP? Posso a DP? Eu quero a gente correndo, Trevinho. Mas acho que vai ser muito engraçado nós correndo. Posso a DP? Posso a CP? Posso a DP? Não, não, não. Não, não, não. DP, né? Ó. Nossa, Xerá, olha pra mim. Falou, mano. Não, não, não. Vai ainda não. Ó, eu vou dar efeito pro Xerá. Xerá. Falei, pega o raiozinho quando vier na sua mão que você corre pra caramba, mano. Dá dica. Dá dica. Oxe. Ó, com o raiozinho você não corre. Com o raio você corre. Falei. É, parece que eu corri a mano. Pera, mas você me deu dois respostos, mano. Pera, pera, pera agora. Sai do game mode, Xerá. Não reclama, não. É, é. Reclamo, Oxe. Pode voar pra sempre. Nossa, fraca da Vila da Areia que eu gosto, Xerá. Faco. Eu não consigo esconder ele de dar caso. Tá, pode pegar o Rasen aí, Xerá. Te dei 25 de força, hein. Rasen? Tá, preparados? Ó, lembra, se você segurar o raiozinho na mão, Felim, tu vai bem rápido, tá? Tá. Vai, três, um... Pera, 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 pera. Eu até esqueci de colocar o tempo na última vez por causa disso, vai. Pera. Deixa eu colocar o raiozinho na mão, vai. Pode contar. Três, dois e um. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Ele falou um no final. Mas é? É. Meu Deus. Os três aqui junto, mano. O Xerá tá aqui! O Xerá tá aqui! Ah! Tá mesmo? What? Ai, já me achou. Ai, ai, ai. Como assim? Ai, ai, ai. Queria dar TP ainda, beleza. Meu Deus, o Xerá tá ali. Meu Deus, o Xerá tá atrás, mano. Ah, não, mas o efeito saiu. Pô, o Filião nasceu pra emboscada. Saiu. Ué, tu tirou algum modo, Xerá? Não, mas tá, 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 tá. Tá de boa. Que importância. Não, mano, como que ele chegou tão rápido lá, mano? Eu tinha que colocar defeito nele, mano. Nossa, velho! Nossa, mano. É fraco o defeito, né? Ai, meu Deus, eu ouvi o Xerá, mano. Não, sai. Meu Deus. Tenho certeza que não quer os defeitos. Vocês são muito rápidos, mas eu não consegui alcançar vocês. Só tô correndo aqui, mano. Eu tenho certeza. Salve! Vocês são muito rápidos, eu não vou conseguir alcançar vocês. Quantos speed vocês tinham me dado, Trey? Ó, eu feio. Eu só vi o fim aqui. Tenho certeza que você tinha me dado. Tenho certeza que sim, é, 10. Só tá os encontros aqui no meio da vida, mano. Só vi as mãozinhas pra trás, não vim correndo. Ó, agora a mãozinha no trevo. Não! Ó, o pedrazo! Então se encontrou umas três vezes, mano. Essa foi engraçada agora, né? Que susto, eu não tiro. Ai, meu Deus do céu, mano. Quanto tempo? 30 segundos? Ah, não. Nossa, que susto, mano. Que susto. Oi! Acertei ele. Efeitos ganharam dessa vez, gente. De novo. Ah, sem mais efeitos, né? Não fui derrotado nenhuma vez, beleza? Agora foi, hein? Traidor, né? Agora foi. Ah, também não fui derrotado nenhuma vez. Tá isso, galera. Se vocês querem mais vídeo, a gente vai desregular mais na próxima. Ou desregular mais. Pode ser mais engraçado. Desregular mais, é? Traidor... Obrigado.